A culpa é minha, não é sua Pessoal, a gente tá aqui visualizando as estruturas hoje, estamos aqui olhando o nosso recinto, o nosso recinto aí tão bem cuidado aqui em Palmital, é sempre muito importante valorizar isso. Uma festa de entrada franca, a partir do dia 18 de abril, 18, 19, 20, 21, que comemora os 104 anos de Palmital e também 30 anos da nossa querida festa do peão. É importante fazer esse trabalho de verificação aqui das estruturas, pessoal no camarote, pessoal na montagem de arquibancada, a estrutura de arena e toda a parte também que envolve a praça de alimentação. A gente tem o apoio importante da Moinho Real nesse grande evento, assim como o Circuito Rancho Primavera vai estar conosco aqui em Palmital fazendo um grande evento de rodeio, né Rogério? Uma festa extremamente bem montada, toda a parte de cobertura da praça de alimentação, esse ano com uma fazendinha pela primeira vez, os camarotes lindos, decorados, uma grande estrutura e uma arena imensa pra poder receber você e toda a região. Vem pra Palmital! E a expectativa nossa é quebra de recorde, né? Só na quinta-feira estamos esperando aí mais de 25 mil pessoas aqui em Palmital pra fazer história no nosso município. Valeu, pessoal!